O Samuel é chamado pelo Senhor por três vezes O Senhor chama e Samuel não sabia que estava chamando ele Até que alguém disse assim Samuel, fala com Jesus, ele vem aqui É Deus que está falando com você Ah, eu sou bobo, entendi na hora Você não vai lá, não, eu falei Olha, Jesus, ele vem aqui, vou lá, vassoura Está tudo certo, cadê a palavra, irmão? Não tinha nada E eu tinha orado esses dias Depois que ela fez o convite, Deus não me deu nada Falei que minha esposa tinha todo no carro Não pensa, você não pediu não, viu? Fui resolver as coisas da empresa com a bica no carro Eu tenho em casa três cadernos de esposa de pregação Hoje eu nem trouxe, sabe por quê? Porque normalmente eu levo, abro Dois minutos depois eu subi na alta e eu fecho E eu peguei os cadernos, poliando E Jesus disse pra mim Nada Falei, então tá bom, Jesus Se é que o Senhor mandou a varoa E é pra mim, e eles me aqui, Jesus E aqui estou Amém? Graças a Deus O obreiro aprovado Que maneja bem a espada da palavra Nós devemos estar aprovados A obra é dele, a palavra é dele O culto é dele, a igreja é dele E tudo é ele que faz Amém? Já que você apresentou aqui meu esposo O moreno mais lindo das galáxias Minha amada Aleluia Já tomei posto O que é meu dica? Eu conheci ele, pastor Mas Jesus Se o Senhor tiver coragem Eu tenho vontade Me dê Eu não posso E Jesus me deu Graças a Deus Vocês vão fazer Eu estou 14 anos de casada Amém? Me acompanha também Nessa noite Alguns amigos Mais chegados Irmãos Alguns conhecidos Muito obrigada a vocês que vieram Que aceitaram o meu convite Minha família Minha filha Meu irmão Minha mãe Esse povo aí que faz barulho E é muito radicado É tudo ali 390 Pensa a família Busca pé Pouco barulhento Eu vou ligar a Deus Toda minha família Isso é projeto de Deus Nasceu no coração dele primeiro Pra depois nascer no nosso O projeto chamado família Amém? Feita todas as considerações Vamos ver a palavra do Senhor A leitura é um pouquinho extensa Se você quiser se assentar Fique à vontade A casa é do Senhor Amém? Diz assim o texto Tenha misericórdia de mim Ó Deus Porque o homem procura ferir-me E me oprime Pelejando todo dia Os que estreitam continuamente Querem ferir-me E são muitos Os que atrevidamente me combatem Em me vindo o temor Hei de confiar em ti Em Deus Cuja palavra exalto Neste Deus Quando a minha confiança Em nada temerei Que pode fazer Um mortal O que me pode Fazer um mortal? Pergunta Davi Todo dia Torcem as minhas palavras E os meus pensamentos São todos Meu Deus Contra mim para o mal Ajuntam-se Escondem-se Espionam os meus passos Como guardando A hora De me darem Cabo da vida Dá-lhes Retribuição Segundo a tua Iniquidade Derriba os povos Ó Deus A tua ira Preste bem atenção No verso de número 8 Contaste os meus passos Quando sofri Perseguições Recolhendo as minhas Lágrimas No teu odre Não estão nelas Escritas No teu livro No dia em que Eu te invocar Baterão e retirar Os meus inimigos Pense isto Ó Deus É por mim Em Deus Cuja palavra eu louvo No Senhor Cuja palavra eu louvo Neste Deus Põe a minha confiança E nada temerei Que me pode fazer Homem Os votos que fiz Eu sempre manterei Ó Deus Render-te-ei A ação de graças Pois Da minha morte Livraste a alma Sim Livraste da queda Os meus pés Para que eu ande Na presença de Deus Na luz Da vida Um aplauso ao Senhor Por essa palavra Eu gosto muito da história De Davi E no último ano Que eu tenho vivido Deus sempre tem dado Grandes revelações Para mim Acerca da vida dele Se nós pegarmos O livro de salmos A grande maioria dele Grande parte desses salmos Foram escritas por Davi E é como se eu entendesse Que Davi faz O registro da vida dele E coloca números E o nome dos salmos Cada salmo Significa Uma situação Passada e enfrentada Por Davi O grande Segundo rei de Israel O grande Pequeno jovem Pastor de ovelhas Ungido Com 17 anos Mas que só toma Posse do reinado Com 30 Alguns Vão dizer Até mesmo 37 anos e meio Pegando o livro De 2 Samuel E fazendo uma conjectura De algumas coisas Que acontecem Alguns fatos Mas eu não quero Me ater a isso aqui Porque isso pouco importa Deus começou a confirmar Essa mensagem aqui Desde quando eu entrei A mensagem Há cerca de tempo Para eu viver No propósito Do Senhor Eu preciso entender O processo O salmista Davi Que escreve O salmo de número 56 É diferente Do salmista Davi Que escreve O salmo de número 23 Lá com 17 anos No passo Cuidando do rebanho Das ovelhas Do seu pai Quando o profeta Está na casa dele Eu penso É comigo Se até hoje Para nós É uma grande honra Receber um homem Uma mulher de Deus Na nossa casa Imagina naquele tempo O profeta Marca Com Jessé Pega seus filhos Se prepare Porque me convém Estar lá na tua casa Sabiam que algo Importante Aconteceria ali Mas Davi Mas Davi Não foi convidado Para estar Quando ele escreve O salmo 23 Davi Está passando Um momento De muita De muito conflito Interno O profeta Está na casa dele Mas ele não foi convidado Sabe-se lá O que estava passando Na cabeça De Davi Naquele momento Então ele escreve O salmo 23 O Senhor É o meu pastor Quem é pastor Cuida de rebanho Cuida de ovelha Quem é pastor Sabe A pastora Itamaura Está bem aqui Não está E ela sabe O peso Da responsabilidade Pastoral Sobre ela Pastor sabe A responsabilidade Que ele tem Davi sabia O cuidado Que ele tinha Que ter Com cada ovelha Daquele rebanho Então ele sabia A necessidade Que ele tinha Também de ser cuidado Mas Deus Sempre vai Nos confrontar Porque Há momentos Da nossa vida Em que nós vamos Estar no meio De muitos Estaremos sozinhos Verdade Nós estaremos No meio Da nossa família No seio amoroso Mas nós nos sentiremos Sozinhos A Bíblia diz Que Davi Mata leões Mata ursos E a maioria Das grandes batalhas Que Davi enfrentou Ele estava sozinho Ninguém viu E você acha Que era fácil Para Davi Entender o processo A glória Estava passando Naquele dia Não Marcas de batalha Todo grande Soldado de Deus Tem Mas nós esquecemos Que essas marcas Quando elas cicatrizam Ok Mas e quando Ela é gerada Dentro de nós Esquecemos Que para viver O propósito Nós precisamos Entender E aceitar O processo De Deus O salmista O salmista Davi Que escreve Agora O salmo De número 51 É muito diferente Também Do profeta Do homem de Deus Segundo o coração De Deus Que escreve O salmo 23 O salmo Que Davi escreve Me perdoa Me perdoa Meu Deus Os meus pecados Me purifica Meu Deus Sabe o que tinha acabado De acontecer Na vida dele Ele tinha acabado De pecar Ele tinha acabado De cometer Um adultério Ele olha Ele olha Ele olha Uma mulher Que tinha Pornal Em Batseba Mulher De um grande Soldado Ele olha Para ela E deseja Não bastasse Somente o desejo Ele Se nova De estar com ela E com a vida Com ela Mas era um homem Segundo o coração Era um projeto De Deus Segundo o grande Rei Quem é que é Ungido Quem é que Ninguém se assenta Mesmo enquanto Ele não chega Em casa Davi Como assim Jesus Um homem Com algo Tão grande Chamado Na sua vida Pode cometer Algo tão grave Tão feio Esquecemos Nós Que ele Não chamou Super-heróis Para a tua obra Davi Também Pegou Também Falhou Mas Por que Às vezes Pastor Itamaura Nós Compramos Muito além De nós Mesmos Do que Nós Possamos Dar Calabara Subcanta Na Manácia Porque Deus Disse Para mim Filha Tem muita Gente Acertada No banco Dessa Igreja Como De levar Suha Que se cobra Além Daquilo Que eu Estou Pedindo Para ele Para ela Deus Não Chamou Super-homens Para a tua Obra Entenda Entenda Que para Viver O projeto É preciso Entender O processo Só entende De lágrimas Quem já chorou Só entende De dor Quem já foi Felido E é muito fácil Eu dizer para alguém Assim Ah Hoje está calor Beba água Não Suporta a sede Sendo que sempre Quando eu tenho sede A primeira coisa que eu faço É pegar um copo com água Suporta a sede Você vai ver como Vai ser diferente Você dizer para alguém Não beba água É na pele É aqui que dói E tem assuntos Na nossa vida Que nós vamos tratar Como Ah não Isso aqui não Isso aqui Jesus Não vai mexer não Isso aqui é coisa Da vida humana Galá Estou com o modelo É com a suga Tem coisa Não Isso aqui não é para Deus Não Isso aqui é Temos que saber Separar Né missionária O natural E espiritual Números No capítulo 12 No verso 1 Vai dizer acerca de Moisés Arão e Miriam Moisés Decide se casar Com uma mulher Cuja vida Não abençou do nome Só diz a Bíblia Que era uma mulher Cuxita Não era uma mulher Do meio deles Tá clico deles Não era uma mulher Do meio deles Miriam e Arão Se acham no direito De criticar a mulher Como é que pode assim? Moisés Querer casar Com essa mulher Esquisita Sei lá o que De repente No oculto No secreto No escondidinho Sai pastora Ninguém tá vendo Aquele café Aquela reuniãozinha no WhatsApp Ninguém tá vendo Coisas de família São tratadas Não tem nada a ver Eu vou separar aqui O espiritual do natural Deus tá falando Com alguém Essa noite Não tem problema Não tem nada a ver Ninguém tá vendo Aí Arão e Miriam Se reúnem e dizem assim Será mesmo é Que Deus tá falando Somente por Moisés Não tá falando A gente não Como é que é? Moisés não tá se achando Demais não? E começam a colocar A desculpa da mulher A qual Moisés Escolheram pra casar Mas Jesus ouviu Diz a palavra Números No capítulo 12 Pode abrir Se alguém quiser E diz a palavra Do Senhor Que o Senhor ouviu O que eu tô querendo dizer Pra você Me querido e querida Deus vê tudo Deus ouve tudo Ele nunca Você não deu o controle De nada Pra Deus não tem O espiritual e o natural Pra Deus tem propósito E projeto Tudo está no controle Dele E Deus dá isso forte O que Deus está fazendo Na tua vida É para que daqui a algum tempo Você venha entender O propósito Dele sobre você Pensa você Que Davi também Não queria desistir Pensa você Que muitas das vezes No meio da caminhada Davi também Não se cansou Davi também Não se prostrou Um dia Depois da reuniãozinha Lá de Arão e Miriam O que Deus faz Desce sobre uma coluna De fogo E chama os três Para uma conversinha Particular Deus podia ter falado Em qualquer lugar Mas a Bíblia diz Que ele desce A porta da tenda Da congregação Fala Moisés Fique aqui Arão e Miriam Venha para cá Tem assuntos Para serem tratados Nos lugares certos Por isso que Jesus Te trouxe aqui Nessa noite Tudo é tratado Na hora certa No momento certo No lugar certo Mas por que Que você resolve Bater boca Com quem não deve Calabar a suia Sendo que Deus Ainda não disse para você Que é o momento De você lavar roupa suja Por que que você Quer tirar a satisfação Dessa pessoa Que te periu Que te magoou Sendo que Deus Ainda não disse para você Que é o lugar certo A Bíblia vai dizer Que o Senhor não viu Eu não preciso Você não precisa Fazer justiça Com as próprias mãos Porque se ele ouve tudo E se ele ver tudo Segundo as nossas obras Deus nos dará recompensa Glória a Deus Se onário Você está jogando praga Alguém não Isso é Bíblia Segundo as suas obras O Senhor nos dará recompensa Quer seja bom Quer seja mal É justiça Verdade Porque o salmista Davi deseja A mulher de Urias Coabita com ela Ela gera Ele para cobertar O pecado Trama a morte de Urias Urias morre Em consequência disso Ele perde o filho A palavra de Deus Deus disse que A espada desce Sobre a casa de Davi E nunca mais é retirada Recompensa de obra Meu Deus Entenda É preciso Esperar o tempo certo Para todas as coisas E no tempo oportuno O Senhor Ele sim fará justiça Ao meu e ao teu favor Glória a Deus Há muitas das vezes Na nossa vida Que nós queremos desistir Parar com tudo E seria muito mais fácil Se pudesse ser assim Verdade Verdade Mas nós devemos entender Porque se nós voltarmos A nossa cruz do meio Na hora da travessia Vai fazer falta um pedaço Eu estava ali no cantinho Falando Deus não tem palavra ainda Senhor O que o Senhor vai dizer Para esse povo Deus só disse para mim Fica ligada filha Porque o meu mover hoje É diferente As vezes irmãos Nós esperamos algo Muito grande De Deus acontecer Na nossa vida Nós esperamos O de repente Nós esperamos justiça Nós esperamos Deus agir assim Para ontem Mas tem determinadas Coisas na nossa vida Que nós vamos ter que Suportar O peso no tempo Por que que a geração Imediatista No século XXI É a geração Da ansiedade Todo mundo Quase né Quase todo mundo Nem todo mundo Graças a Deus Por isso Tem um ansiolítico Que já tornou normal Né pastora Há um remedinho ali Para acalmar Tô nervoso Tô tremente Priminicana Que hoje Toma um remedinho Aqui para acalmar Sabe por que Que nós somos assim Irmãos? Porque nós Não suportamos O tempo Porque eu quero Que tudo seja feito Da forma que eu quero Andar a minha maneira Sem saber Que para viver O propósito Eu tenho que aceitar O processo Processo é doloroso Processo deixa marca Processo Forja caráter Processo Traz fé E processo Traz paciência Se tem paciência Não tem ansiedade Aí só paciência Tô esperando o Senhor Mentira Se todo dia Você tá orando Pedindo Deus Justiça Se todo dia Você tá orando Pedindo Deus Pra pegar alguém Se não tem ansiedade Você tá lá No ansiolítico Todo dia E eu não tenho Nada a contratar Irmãos Eu tô dizendo Pra você aqui Se tem paciência Tenha calma Se não tem Não tem Sim sim Não não É verdade Deus E eu não vim aqui hoje Não mover Pra encostar O que eu tanto gosto Porque só dá Quem tem pra dar Irmãos E a palavra Confronta primeiro Quem tá pregando O ouvido mais perto Da cor que é o meu Então Jesus tá falando Pra mim aqui Espere e suporte o tempo Não é do teu jeito Não é da tua maneira Eu não disse pra Jesus Que eu não ia mais pregar Eu falei pro meu esposo Deus me mata aqui Se eu tiver Que te falo em vida Esse trem de pregação Não é pra mim Eu não sei O que esse povo Tá achando Que o povo Tá me convidando Pra pregar Desde menina Minha mãe tá aqui Não me deixa acrescentar Tinha vezes Que os meus irmãos Pegavam a agenda Pra mim Lá na igreja Eu não passei Eu não passei E diga Aqui em cima Glória a Deus Pela vida dele Marcava a agenda Pra mim Meu irmão Ah o pastor Marcou uma agenda Pra você Vamos lá pregar Mas meu Deus Você é minha E hoje eu falei Com minha esposa Eu não sei Da onde o povo Tirou isso Que eu sou pregadora Porque eu não sou Eu não sou nada Eu sou a voz Do que clama Do deserto Eu sou a voz É só isso Que eu sou Porque enquanto A gente se achar Que é alguma coisa Acabou querido Acabou querida Aí o ego Cresce O eu Cresce E o Espírito Santo Sai Porque ele Diz pra mim Pra você Se esconda Nas asas Do onipotente Se eu me escondo Eu não apareço Se eu me escondo Quem aparece É ele Quem filha é ele Quem reluz é ele Enquanto Nessa noite Enquanto Você quer Porque a tua maneira Não vai dar certo Nenhum lugar vai me estar bem Enquanto eu não entender O meu processo Nenhuma igreja Vai ser boa o suficiente Pra mim Enquanto eu não entender O meu processo Nenhum Nenhum O meu O meu Vai fumir Enquanto eu não entender O meu processo É confronto É confronto É diferente Quando Deus te conduz Para algo novo É diferente De quando o Senhor Nos leva Glória a Deus Olha o salmista Davi Aqui no salmo 56 Ele está sendo perseguido Pelos filhos teus Ele sente medo Mas a oração dele É madura Os versos dele É maduro Quando ele diz aqui No verso de número 8 Contaste os meus passos Quando sofri perseguições Ele entrega tudo Nas mãos do Senhor Ele fala das línguas Maldiscentes Ele fala que as pessoas Estão torcendo Os pensamentos dele Até mesmo Mas ele diz Para o Senhor Que confia Contaste os meus passos Quando sofri perseguições Reconhece as minhas lágrimas Do teu odre O que é odre? Alguém aqui sabe O que é odre? Uma bolsinha Como um cantinho Que antigamente Carregavam água E vinho 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 novo Vinho que traz alegria Olha a Deus Quando o ano está À volta do templo Chorando Alguém diz pra ela assim Mulher Tu estás embriagada De vinho Vinho Faz menção A gente está fora Da própria consciência A alegria A alegria Frutos do Espírito Vinho Eu quero guardar Sem odre Mas Davi Está dizendo assim Guardaste as minhas lágrimas Sem o teu odre? Aleluia Davi está dizendo Pra Deus Assim Deus Pegam hoje O que está sendo dor O que está sendo sofrimento O que está tendo choro Na minha vida E transforma em vinho Transforma em aleminha Transforma em dor A laço E a chuva E a chuva Ei querido Deus diz que já Nessa noite Quem entrou aqui Frustrado Fraco Abatido E triste Deus está pegando As lágrimas Colocando em um odre E vai transformar O teu choro Em alegria Eu só preciso Que você entenda Que para viver O propósito Que Deus tem Na tua vida Você precisa Entender O teu processo Abandonar tudo Não vai te levar A lugar nenhum Ficar assentado Nesse banco Não vai te levar A lugar nenhum Nenhum grande soldado Alá Mandará Vassur Eu comei Deva sério Porque tem tantas pessoas Nessa noite aqui Meu Deus Que estão sofrendo Pelo processo Porque o processo Está doendo O processo Está machucando Tem gente Que não está nem Entendendo O que Deus Está fazendo Nesse processo É mesmo Perceberem Um pouquinho mais Assim como Foi com Davi O Senhor Também é conosco O tempo Da honra Vai chegar Glória a Deus Não apagou Tudo aquilo Que ele viveu Mas ficou mais fácil Para suportar As batalhas Que ainda estavam Por vir Ainda não é tempo De parar Ainda não é tempo De desistir Eu não sei Em qual estágio Da tua vida Que você se encontra Se você se encontra Como o Salmo 23 Lá no passo Sozinho Vendo todo mundo Vendo todo mundo Comemorando A festa E você se encontra E você se encontra Só Eu não sei Se você se encontra Com a fraqueza Humana A missionária No pecado Nem sempre Mas pecar Todos nós Pecamos Todos os dias E eu quero dizer Para você Que para Deus Não existe Pecadinho Nem pecadão Amém? Não existe Para Deus Uma Fita métrica Que mensura Tamanho e peso De pecado O mesmo tamanho Do pecado De quem rouba Você É o mesmo tamanho Do pecado Para Deus De quem pega Uma agulha Escondido Então para quem Eu fico olhando Para o meu irmão E julgando o tamanho Do pecado dele E rolo meu rabino Em centro e cima Olha para alguém Nessa noite Com olhar de compaixão E de amor Fica mais fácil Nós entendermos O que é amor De Deus O que é propósito De Deus Quando eu começo A olhar para alguém E falar assim É Deus Eu não sei Como foi a trajetória Desse homem Até aqui Dessa mulher Até aqui Muitas pessoas Naquele tempo Jugaram Davi Também pelo seu pecado Mas sabe Que ele passou A rejeição Lá atrás Sabe Tudo aquilo Que ele tinha enfrentado Que ele estava Carregando dentro De si Ele precisava Se esvaziar Ele peca Ele assume Ele assume A consequência Do seu pecado Mas Jesus Não o abandona Por isso Então eu quero Que você entenda Nessa noite Que não é Pelo cair Pelo fraquejar Pela fé Se abater É porque Eu entendo O meu processo Até chegar No meu propósito Eu queria Convidar O missionário Elker A Levita Carla Aqui na frente Levita Victor Que já dormiu Gente Pensa a criança Ele dorme Toda igreja Ele dorme Depois que ele louva Ele dorme Onde eu vou Em dia Você me leva Para louvar com você Leva Mas você vai dormir Não Eu já não vou dormir Não Ele dorme Deixa ele dormir Enquanto eles vão Estar cantando Essa canção Eu quero que você Feche os seus olhos Aí aonde você está Para encerrar Essa mensagem Eu quero dizer Para você Há uma palavra Dentro das escrituras Que diz assim Aquele que confessa E aquele que deixa De Deus Alcança misericórdia Amém A primeira coisa Que eu preciso fazer Para chegar Até o propósito De Deus É me esvaziar Para me esvaziar Eu confesso O que é confessar? Eu falo Eu falo Para Deus Eu me rendo Eu me entrego Eu digo Para Ele Aonde foi Que eu me frustrei Aonde foi Que eu me machuquei Aonde foi Que alguém me feriu Confesse Nessa noite Fala para Ele Aonde está doendo Fala para Ele Até aonde Você não está Aguentando mais O segundo passo É deixar E o deixar Aqui Entra No sentido Do perdão Porque eu não tenho Como chegar Até o meu propósito Se eu não confessar E deixar Também perdoar Porque tem pessoas Estagnadas espiritualmente Aqui nessa noite E quem corrige E quem corrige a igreja É o pastor Amém? Eu não estou corrigindo ninguém Quem corrige a igreja É pastor E mesmo assim Ele fude doutrina Reunião Mas Deus está dizendo Para alguém aqui Nessa noite Perdoa Perdoa Libera Esfazia-se De si mesmo Eu sei que te Bataram Que te feriram Que te frustraram Eu sei que você Colocou a sua confiança Mas por favor Esfazia-se Nessa noite Para chegar Até o propósito Que Deus tem Para a tua vida É preciso abrir Nessa noite Algumas gavetas E começar a colocar Algumas coisas Para fora Davi faz o propósito Durante sete dias Para que Deus Curasse o filho Adiantou O missionário Não O filho morreu Mas ele Estava leve Porque ele Confessou o pecado Ele deixou Ele se perdoou Ele perdoou Também a Batseba Porque ela Comabitou com ele Vai saber O que estava Dentro daquele homem O que eu quero dizer Para você aqui Que não importa Se é Davi Se é Maria Se é João O que importa É o que Deus tem Para nós Glória a Deus Porque nós Nós somos super-heróis Nenhum grande homem De Deus Nessa bíblia Glória a Deus Aleluia Jesus Passou pelos seus Enfrentamentos Como super-heróis Perfeitos Só foi um E o nome dele É Jesus É o nome dele Para nós É o nome dele No É o nome dele Obrigado.